Gente, tudo bem com vocês? Então, gente, o prato de hoje que eu vou estar fazendo é um mingau de couve, tá, gente? Eu passei hoje no supermercado, né? E comprei essa couve, tá? Ela está assim, porque ela está suadinha, porque ela estava na geladeira, mas ela está super verdinha, tá, gente? Eu vou lavar ela agora e vou picar, tá bom, gente? E separei aqui já a água, que eu vou precisar, o fubá mimoso, tá, gente? Porque é um mingau de couve, tá? Já separei no fubá, um pacotinho aqui também de sazão, tá, gente? Quando tem quinó, eu coloco quinó. Mas como hoje estou sem quinó, eu vou estar usando o sazão. E vou usar também o corante, tá bom, gente? Então, gente, já piquei a couve, tá? Então, gente, aí eu separei aqui meia tigela de água, tá vendo? Ela está por meia de água, tá? Aí eu vou pegar aqui agora três conchas de fubá mimoso. E vou colocar aqui nesta água. E vou mexer até dissolver, né, o fubá. Tá bom, gente? Espera um pouquinho. Então, gente, eu já dissolvi aqui o fubá, tá? Agora vamos lá afogar a couve. Vou colocar aqui agora o tempero. Sal e alho, tá, gente? O tempero que eu fiz. Eu desfasquei o alho, né, e bati e fiz esse tempero. Esse tempero é muito bom, gente. Uma hora dessa eu vou fazer aqui um vídeo mostrando como eu faço esse tempero. Fica muito gostoso. Vou acrescentar agora a couve. Vou acrescentar o corante, tá? Coloral. Mais um pouquinho, gente. Agora, aquele fubá que eu coloquei na água, né, eu vou acrescentar aqui na couve afogada. Agora, vou guardar a fervura, tá bom, gente? Olha, gente, o mingau já engrossou. Olha que delícia. O mingau de couve, tá, gente? Muito gostoso, muito nutritivo. E agora eu vou acrescentar agora um bocotinho de sazão, tá bom, gente? Então, gente, esse mingau é muito gostoso, muito saboroso, muito nutritivo. Façam que vocês vão amar, tá bom, gente? Olha, gente, agora já está pronto, vou apagar o fogo. Olha que delícia. Olha, gente, só vou acrescentar um pouquinho de sal, que tá precisando, só um pouquinho. Só a pontinha mesmo da colher, tá vendo, gente? Então, gente, olha que lindo. Então, gente, esse mingau, né, esse prato pode estar acompanhando também com arroz, tá, com linguiça, com a carne. Pode, assim, estar comendo ele assim ou assim. Aí você escolhe, tá bom, gente? Ou ele puro ou ele acompanhado com arrozinho branco. Então, gente, ó, para vocês e até o próximo vídeo. Então, vocês escolhem qual maneira vocês vão preferir, tá bom, gente? Mas é muito saboroso esse mingau, feito com fubá mimoso e couve, tá bom, gente? Dê um like, ativa o sininho e se inscreva em meu canal. Tchau para vocês e até o próximo vídeo. Então, gente, aí vocês escolhem como preferir, tá bom? Tchau para vocês.